Vive, não desista dos bons sonhos Por mais difíceis que eles pareçam ser Busque no teu eu força e luz Para fazê-los acontecer Vive, não desista dos bons sonhos, por mais difíceis que eles pareçam ser Busque no teu eu força inútil, para fazer luz acontecer Põe mais vontade, garra atitude, ao encarar a situação O necessário de estratégia mude, para vencer o jogo, irmão A vida é assim, pra você e pra mim, fácil e difícil compreendê-la A vida é real, luta do bem contra o mal, nem por isso vamos temê-la A vida é assim, pra você e pra mim, fácil e difícil compreendê-la A vida é real, luta do bem contra o mal, nem por isso vamos temê-la Então viva a vida, viva, vive e supere suas dores E se eu pulho os espins, e colherás se plantou flores Deixa o ser forte que há em você, prevalecer Viver é um jogo sério, domina a bola, a vida, creio em você Faça o bem acontecer, Deus nos deu vida e sabedoria Tá com o Abraão, Davi, Rastafara e Salomão Para que possamos nos reerguer após a queda A cada vez que a vida diz não viver Mas se crescer, procriar, morrer E não levar a seus pertences, bens, valores Será em sua volta o olhar de alguns amigos Que sentido talvez que levaram flores A vida é assim, pra você e pra mim, fácil e difícil compreendê-la A vida é real, lutado bem contra o mal, nem por isso vamos temê-la A vida é assim, pra você e pra mim, fácil e difícil compreendê-la A vida é real, lutado bem contra o mal, nem por isso vamos temê-la Então viva a vida, viva, viva e supere suas dores E se eu pule os espinhos e colherás se plantam flores Deixa o ser forte que há em você, prevalecer Viver é um jogo sério, domina a bola, a vida, creio em você Faça o bem acontecer É o que Deus quer te ver fazer Faça o bem acontecer Pra ver a tua própria ser É o que Deus quer te ver fazer Faça o bem acontecer O que plantou irá escolher Faça o bem acontecer É o que Deus quer te ver fazer Faça o bem acontecer Faça o bem acontecer É o que Deus quer te ver fazer É o que Deus quer te ver Faça o bem acontecer 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 Obrigado.